Minha gente, é hoje que eu vou extrair o siso Dolce, tá? Desse lado, tô nervosa, eu já sou a próxima. Gente, eu tô com medo. É, esse vídeo eu vou tentar gravar a recuperação na casa da minha mãe, sem ter mel que gravar, né? Gente, gente, acabei de chegar, tô estranha. Eu não vou mostrar minha cara assim, não. A anestesia ainda não saiu. Tô na casa da minha mãe. Comprei os remédios que ele mandou. Deu tudo certo, depois eu conto, tá? Tô estranha, tô feia. Que horror, meu Deus. Tirou os dois. Depois eu conto. Ó, mais remédios, mais homoxidina e mais isso. Já vou tomar. Alguns momentos depois... Gente, voltando aqui pra atualizar vocês, né? É... Tá inchado, tá estranho. Eu não quero gravar, né? Mas saiu a... A anestesia. Tá incomodando um pouco, sabe? Mas eu acho que amanhã já vai tá melhor. Porque eu tô tomando remédio. E... É... Naquela hora eu fui tomar banho. Aí editei um vídeo. É o que, Ezequias? Fica amangando da pessoa. Um dia vai ser tudo. Se prepara. É, não. Vai ser sim. Vai ser assim, tem sim. É... Aí eu tomei banho e editei um videozinho. Que foi o vídeo anterior desse, contando, né? E... Fiquei assistindo no sofá. Aí minha mãe fica insistindo pra eu comer. Gente, se eu tivesse em casa eu ia dormir assim mesmo. Eu não ia comer nada. Porque tá incomodando, sabe? Aí... Deixa eu mostrar pra vocês o que ela fez. Ó, gente. Enquanto eu tava lá no dentista... Ela inventou uma sopinha. E só tem mais caldo. Aí tá fria. Aí eu vou tentar comer. Botei bem pouquinho. Vou tentar comer aqui. Gente, tá bem escuro, né? Hum. Tô passando gelo. Pra poder ir deitar. Já é mais de 10 horas. Já tomei remédio. Que eu tinha pra tomar hoje. É isso. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Vocês precisam relevar a minha cara nesse vídeo. É só um vídeo de recuperação. Nem vou fazer nada de interessante. Mas... Senão vocês vão ficar um tempão sem vídeo no canal. Canal parado. Ó. Já é o dia seguinte. Já tá pela manhã. Fiz uma vitamina de banana. Vou tomar agora. E tá bem geladinha. Coloquei até gelo. E é isso. E... Desenchou mais, ó. E também não tá... Não tá. Eu não tô sentindo dor. Mas eu sinto alguma coisa estranha. Tipo... Um inchaço ainda. E também um gosto de sangue. Vixe. Eu nem gosto de tá cuspindo muito, sabe? Mas é isso, gente. Depois eu converso com vocês. Vou tomar aqui minha vitamina. Sim. Minha filha foi pra escola. Quem levou ela foi o meu irmão Ezequias. Porque o meu pai não tá em casa. Ele tá em Recife. No Recife. Resolvendo algumas coisas dele. Mas ele já chega hoje, né, manhã? Ele foi ontem e já volta hoje. Ele dormiu lá na casa do meu outro irmão, né? Dinho, de parte de pai. E o que mais que eu ia falar? Sim. E Ezequias tudo o dia inteiro. Então, na hora de trazer Jennifer. Que é no horário do almoço, antes. Ele não vai poder buscar ela. Aí eu falei com o pai dela pra ele ir pegar ela e trazer ela pra cá. Porque eu não posso estar andando de mototaque, né? Como meu pai não tá em casa, aí não tem como usar o carro dele. Enfim, é isso. Ficou boa. Coloquei duas bananas, leite líquido. Meu outro irmão tá indo trabalhar agora. Tchau, Ró. Tá. E duas colheres de aveia também. E é isso. Gente, nem gravei mais nada pra vocês, né? Eu tava assistindo. Eu só fiz um bumerangue pro Instagram e esqueci de gravar pro canal. E aí agora eu tomei um banho. Lavei o cabelo também. Vou cuidar ali no meu almoço, que vai ser um mingau de aveia. É, depois eu mostro pra vocês quando tiver pronto. Jennifer chegou da escola, ó. E já deixou a roupa ali, safadinha. Já tá almoçando. E aqui está o meu almoço de milhões. Mingau de aveia. Eu fiz, mas deixei esfriar. Agora que eu vou comer. Deve estar duro. Deixa eu ver. Ui. Eu fiz pouquinho, que eu não aguento. Ó. Mas não tá tanto não. É, gente. Vou comer. É o que temos. É o que você pode. Sim, é. Eu queria... Eu tava pensando num almoço assim. Um churrasco, batata frita. Ai, feijão de corda. Tipo um almoço de... Esse tempo vai chegar. De carona, quanto vai dar. Sim, um almoço bem caprichado. Deixa eu comer aqui meu mingauzinho. Ó, gente. Eu tô aqui deitada. Tá escuro. Tô deitada. E depois, se eu fizer alguma coisa, eu gravo pra vocês. Eu tô assistindo no celular. Minha mãe foi tirar um cochilo. Aí, meu irmão tá na escola. Meu outro irmão trabalhando. Meu pai ainda não chegou. E tá eu e Jennifer aqui deitada. Dois mil anos depois. Dia seguinte, meus amores. Ontem eu não gravei mais nada. Ó, vou tomar meu café da manhã agora. Vitamina. Hoje é de mamão. E vou tentar comer um pãozinho assado. Já que o que eu arranquei foi de um lado só. Aí eu acho que consigo comer. Olha só quem acabou de chegar. Foram levar a Jennifer na escola. Ele não tá nem enxergando. Tá. Meu pai e o meu irmão. Hoje é daqui a gente foi pra escola. Chegou a feira. Eu disse pra eles passarem lá em casa. Ó, tinha banana madura. Ia acabar estragando. E outras coisas também. Hoje eu quero... Hoje eu quero, eu preciso comer comida de verdade. Só que eu tenho que comer tipo um frango de ciado, que é mais molinho. Uma carne moída. Lanche pra Jennifer também, que aqui ela já tinha comido. Deixa embaixo. Mas eu acho que eu vou fazer a carne moída. Deixa lá. Né, manhã? Bota o frango no congelador, Zéquia. Sim, sorvete, que eu tinha esquecido de comprar. Antes de arrancar. Aí a Zéquia passou no mercado. De morango, porque é o que a Jennifer gosta. Aí daí ela aproveita e come também. Isso é o quê? Carne moída. Isso é de manhã, né? Uhum. Essa. Olha que massa. O dia já é muito pesado. Dando as caras por aqui. Só agora, né? Vocês viram lá no meu café da manhã. A vitamina com pão assado. E eu ia pra casa hoje, gente. E tinha falado à minha mãe que eu ia hoje. Ela, pra quê? Já vai, meu Deus. Aí eu vou deixar pra ir amanhã. Aí hoje eu vou ficar aqui ainda. Minha boca tá super seca. O canto aqui tá ferido. Porque, gente, minha boca é pequena. Todos os dentistas falam que a minha boca é pequena. Sempre que tem que fazer alguma coisa mais pra trás, eu sofro. Porque pra abrir muito a boca é horrível. Isso daqui do canto tá ferido. E aqui, super seco. Horrível. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou preparar a minha carne moída. A carne moída do almoço deles vai ser separada. Porque vai ter pimentão, pimenta de cheiro. Já a minha carne eu só vou colocar o básico. Não vou colocar isso. Porque parece que não é muito bom, né? Pra recuperação. E é isso. Pra não inflamar nem nada. Ó, gente. Eu já peguei aqui um pouco de sorvete. Já vou tomar. Disseram que é muito bom, né? Coisa gelada. Já era pra ter comprado desde o dia que eu fui arrancar. O dentista disse, muita coisa gelada. Água gelada, sorvete, gelatina, tudo gelado. Que é muito bom. Ajuda, né? A cicatrizar. Ó, gente. Passei uma tomada agora. Que tá incomodando principalmente o canto. Aí, vou agora preparar a minha carne. Não vou nem aparecer muito agora que eu tô horrível. Ó, gente. Já tô aqui preparando. Na verdade, eu já cortei as verduras. Cebola, alho, ralei, batatinha e cenoura. Tomate e coentro. Pronto. Só isso. Ainda vou colocar tempero, né? Sal. Só tô deixando descongelar mais a carne moída. Gente, já tá a noite. Eu vou jantar agora. Não gravei mais nada, né? Ó, a mesma coisa do almoço. Macarrão com carne moída. Que, na verdade, tem mais carne do que macarrão. Mas ficou bom. E agora, a noite, a Zequias fez esse suco de goiaba com leite. Tá bem geladinho. Eu peguei um canudo assim. Chega a estar parecendo milkshake. Mas é porque a minha boca tá machucada. Aí, eu prefiro assim, sabe? Um canudo. É isso. Vou comer agora. Tô deixando esfriar. Minha gente, eu já cheguei em casa. Já tô em casa. Cheguei agora no finalzinho da tarde. E, antes de finalizar esse vídeo, né? Que foi só o vídeo da minha recuperação. Foi um vídeo improvisado, né? Mostrando aí a realidade pra vocês. Antes de vir finalizar, eu sentei agora pra conversar um pouquinho com vocês. E contar, né? Como que foi lá a experiência. Que eu ainda não parei pra contar pra vocês. Quando eu cheguei lá no dentista, gente. Que foi na segunda-feira. No finalzinho da tarde. Que foi... Que eu tirei o siso, né? Foi na segunda tarde. E, quando eu cheguei lá, eu tava super nervosa. Nem tinha iniciado o vídeo. Vocês viram aí, né? Eu iniciei no banheiro do consultório. E eu tava gelada, gente. De tanto nervosismo. Porque eu tava tão ansiosa pra acabar logo com a dor. Arrancar o dente. Pra passar essa dor toda. Que eu nem me preocupei. Na dor que eu ia sentir pra arrancar, né? Aí, na hora que eu cheguei lá no consultório. Que tinha uma pessoa na sala. Pra eu ser a próxima a ser atendida. Eu fiquei super nervosa. Essa gelada. Porque eu nem tinha me preparado. Começou a cair a ficha, né? Que eu ia ficar lá com a boca aberta. E ia arrancar dois dentes assim de trás. Mas, assim. Graças a Deus. Deu tudo certo, tá? Eu tirei os dois sisos desse lado de cá. Que é o lado esquerdo, né? E ainda falta tirar um. Que é do lado direito. Só deu pra tirar dois, né? De uma vez só. E ele falou que na sexta-feira, se eu quisesse, eu já poderia tirar o desse lado, né? Assim, ele vendo que tá tudo ok, eu já posso tirar. Porém, gente. Eu acho que eu não vou tirar agora. Porque eu já tô há umas duas semanas tomando remédio. E nessa resenha de recuperação. Sem viver direito. Aí eu vou esperar pra tirar depois. Eu não tô sentindo incômodo nesse. Não tô sentindo dor nenhuma nesse siso daqui. É o de baixo, tá? Gente, eu só tenho... Eu só tinha três. Três sisos pra tirar. Tirei dois, ficou um. No caso, será que ainda vai nascer mais um? Que é na parte de cima. Eu vou perguntar ao dentista. Porque aí eu quero ficar livre logo desses dentes. Mas, só resta um. Então, se por acaso eu sentir algum incômodo ver que tá começando a doer, eu já vou lá e tiro logo. Mas, por enquanto, eu vou deixar pra depois. Não aguento mais essa história de sisos. Aí, quando chegou a minha hora lá no dentista, que eu entrei, né? Ele viu como eu tava gelada. Aí o dentista começou a conversar pra me deixar mais tranquila. Ele disse, olha, eu garanto a você que você não vai sentir dor. A gente vai... Como é o nome? Anestesiar, né? Pra pessoa não sentir dor. E você não vai sentir nada. Vai ser tranquilo. Se por acaso demorar, é o apoio que tá ruim, né? Pra tirar o dente. Mas vai dar tudo certo. Aí ficou conversando comigo. Eu fui ficando mais tranquila. Aí, pronto. Deitei lá, né? Na maca. E ele começou a colocar o negócio. Aí eu comecei a ficar sem sentir nada. Aí ele começou justamente tirando o siso de baixo. Que era o que tava incomodando muito. Era o motivo da dor, era ele. E aí... Gente, foi muito rápido. Sério. Ele começou por esse. Que eu achei que ia ser mega difícil. E que ia doer bastante. E foi muito rápido. Até ele se impressionou como foi rápido. E não doeu, tá? Foi bastante tranquilo. Aí, pronto. Tirou. Aí estancou o sangue. Limpou direitinho. Pegou pontos, tá? Tanto no de baixo quanto no de cima. Eu tô com os pontos ainda. Vou tirar daqui a oito dias. Segunda-feira que vem eu vou lá pra ele tirar. E ver se tá tudo ok. Pra eu voltar pra minha vida normal, né? Minha rotina. Treinar também. Começar de leve. Mas aí, quando ele foi pro dente de cima. Gente, ele tava muito sem apoio. Eu falei pra vocês que a minha boca é pequena, né? E aí ele ficou sem apoio. E outra que os dentes tava bem... Como é que eu posso dizer? Assim, bem dentro, sabe? Da gengiva que fala, eu acho. Ele estava bem dentro. Então, ele teve que botar bastante força. Eu até que senti ele botando força. Mas não senti dor. Aí, deu um pouquinho de dor de cabeça pra tirar o de cima. Demorou. Ele puxava de um lado. Puxava do outro. Ia pra um canto. Ia pro outro. E fazendo força. E até que, enfim, saiu o dente. E aí, no final, a... Como é a moça que fica com ele? A assistente? Sei lá. Ela perguntou se eu queria ver os dentes. Eu disse, quero. Só não gravei pra vocês, né? Que tá armelada de sangue. Mas é uma lata de dente. Dente grande, viu? Aí, pronto. É, deu tudo certo. Aí, eles estavam com medo. Deu passar mal lá. Porque quando eu entrei na sala, eu tava bem nervosa. Assim, gelada, com medo. Aí, quando ele terminou os dois. Aí, ele pronto. Deu tudo certo. Tá vendo? Foi até rápido. Só o de cima que deu um pouquinho de trabalho. Por conta da posição. Mas tudo ok. Aí, eu já ia levantar, né? Aí, eles vendo que eu ainda tava gelada. Não, pode ficar aí deitada mais um pouquinho. Relaxe. Quando você estiver pronta, aí você levanta devagarzinho. Aí, pronto. Eu fiquei lá um pouquinho deitada na maca ainda. Aí, depois, levantei e fui no banheiro. Né? Fui no banheiro olhar a minha situação. E tava mega inchado. Eu com a boca troncha. Porque tava tudo durmente. Até a língua durmente. Aí, eu esperei um pouquinho. Ele me deu também receita pra eu passar na farmácia e comprar alguns medicamentos. Ainda bem que minha mãe mandou eu levar uma toalhinha assim. Porque senão eu ia ficar com vergonha de ir na farmácia. Aí, eu saí do consultório do dentista assim. Cobrindo, né? Vocês até viram que eu gravei a resenha. E até pra falar, tava ruim, gente. Tava péssimo. Aí, tinha uma farmácia lá pertinho. Eu fui nela mesmo, comprei. E pronto. Deu tudo certo. Voltei pra casa dos meus pais, né? Esse dia eu fiquei lá. Mais quietinha, recuperando. E agora, já tô em casa. Amanhã, já começa a rotina. Porque eu tenho algumas roupas pra lavar. Casa pra organizar. Tem que varrer. Talvez eu até grave outro vídeo pra vocês. Organizando mesmo as coisas aqui em casa. Colocando tudo em ordem. Aí, fica pro próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou gravar. Então, é isso, gente. Foi só pra contar a minha experiência. Porque no vídeo anterior, né? Que eu postei pra vocês. Muita gente também tem incisos pra arrancar. E morre de medo. E, graças a Deus, deu tudo certo pra mim. Não faz medo. Eu tava nervosa, né? Mas, acabou que foi tranquilo. Graças a Deus. Foi rápido também. E não precisam ter medo. É só a recuperação. Vocês ficarem de repouso mesmo, né? Não tá no sol, nem pegando peso. Tomar medicamento que o seu dentista passar. Tudo certinho. Que dá tudo certo. Eu queria já estar livre de todos. Mas, logo, logo eu tiro outro também. Daqui um tempinho. Ai. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. O vídeo anterior foi uma loucura, né? Eu contando pra vocês o que eu tinha. Eu tava atrasada pra ir pro dentista. Quase atrasada. E falei tudo embolado, tudo bem rápido. E já esse vídeo aqui foi o da recuperação. Então, vocês só me viram nesse estado, né? Mas, é a realidade, minha gente. Os dias de glória vão chegar, tá? Mas, por enquanto, é o que temos. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Se eu não tivesse gravado esse vídeo, vocês iam ficar um tempão sem conteúdo no canal. Então, pra vocês saberem também que deu tudo certo. Que eu estou bem. E já vou voltando com tudo. Com os vídeos, tá? Aparecer mais no meu Instagram também. E é isso, gente. Um beijo, tá? Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho